Operação Conjunta da Polícia Federal de Barra do Graças, Mato Grosso e Bauru, São Paulo, apreende grande quantidade de maconha em caminhão. Foram 750 quilos da droga prensada em tabletes que estavam sob caixas de hortifruti, transportadas por um caminhão. O fato aconteceu durante a quarta-feira, dia 23 de setembro. A Polícia Federal de Barra do Graças, Mato Grosso, com apoio da Polícia Militar Rodoviária, apreendeu grande quantidade de maconha na manhã da última quarta-feira, na rodovia, deputado Leônidas Pacheco, SP-304, próximo ao distrito de Pouso Alegre, em Jaú, a 47 quilômetros de Bauru. A quantidade da droga que era transportada sob caixas de hortifruti na carroceria de um caminhão chamou a atenção da polícia ao abordar as pessoas que estavam no veículo. A partir de informações recebidas, policiais federais saíram em diversas diligências nas rodovias da região com apoio da Polícia Militar Rodoviária para localizar um caminhão suspeito que estaria transportando o entorpecente. Um veículo suspeito foi abordado pelos policiais que estranharam o nervosismo e a história contada pelo motorista e seu ajudante. Durante vistoria na carroceria, eles verificaram que havia uma grande quantidade de maconha embaixo de caixas vazias utilizadas para transporte de hortifruti, motivo pelo qual foram todos conduzidos à Delegacia de Polícia Federal. Mais uma grande atuação da Polícia Federal de Barra do Garças com apoio da Polícia de Bauru, SP. Com imagens de David Silva, Mara Kisner para o Comando Geral, o Comando da Notícia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto